Então, bom dia. Voltamos. Ops, deixe-me lá ligar o microfone, que é para depois não termos chatices. Bem, vamos começar então. Então, bom dia. Hoje regressamos à versão indoors. Deixe-me tirar aqui o som da televisão. Hoje regressamos à versão indoors. Depois, mais tarde a perceber porquê. E antes de começar o programa de hoje, quero fazer dois pontos. Primeiro, desejar rápidas melhoras ao meu amigo Pedro Pimentel. Um dos dirigentes políticos da dona de Vila Real, que, como eu digo muitas vezes, a vida é um sopro. E o Pedro teve um problema e está hospitalizado. Em segundo lugar, dizer que, peço desculpa, ontem era para ter feito uma entrevista com o responsável de uma das empresas de renta caro, mais importantes de Portugal. Houve um problema de comunicações entre mim e o Duarte Guedes, que é o responsável da ERDC em Portugal. E acabámos por não fazer essa entrevista. Em princípio, iremos fazê-la hoje, se nada correr mal. Em terceiro, dizer que vale a pena você dar uma olhada no Think Tank de ontem, porque o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar analisaram algumas das questões de semana política, com destaque para esta história da nomeação de António Costa e Silva, como conselheiro especial do Primeiro-Ministro, e também para perceber um bocadinho as linhas com que a União Europeia está a coser em relação ao Fundo de Recuperação da Economia Europeia. Já percebeu que estamos com o Acordo do Dinheiro do dia 3 de Junho, do ano da Graça, de 2020. Então, sem mais delongas, vamos lá à agenda de hoje, que é uma agenda muito longa. Bom, eu vou começar este Primeiro-Ministro do Dia, lembrar-me das análises que fiz aqui há cerca de dois meses. Análise pela qual fui até violentamente insultado, não apenas por alguns espectadores, mas inclusive por gente da minha classe, jornalistas. E essa análise, como se recorda, tinha a ver com as responsabilidades da China nesta história da pandemia. E nessa altura eu disse que a China se tinha portado muito mal, porque não tinha reportado os dados todos, porque não é informação minha, não tem qualquer informação privilegiada, percebe? Isto é só recorrer à informação internacional, fazer um cross-check e, sobretudo, olhar para fontes credíveis da informação. Infelizmente, hoje em dia, nós olhamos para muita gente que produz fake. E muitas vezes os jornalistas vão atrás dessas histórias também. A verdade é que há publicações muito importantes, muito credíveis a nível internacional, que fazem um trabalho muito sério nesta matéria. O New York Times foi uma delas. O New York Times é um dos meus jornais preferidos. E ficou muito claro, desde o início, analisando dados que não são do governo chinês, atenção, que a China falhou numa série de histórias, não reportou informação a tempo, escondeu características genéticas do vírus, como foi divulgado nos últimos dois dias, deixou sair gente do ano, milhões de pessoas antes de ter decretado confinamento. Enfim, tudo isto foi ocultado no mundo exterior. Até hoje estamos para saber qual é o domínio que a própria China tem da Organização Mundial de Saúde. Acho que aquele médico que a dirige não é um tipo muito sensato, nem é um tipo muito sério, nem é um tipo de fiar. Sobretudo isto, não é um tipo de fiar. Infelizmente, as informações começam a surgir agora. E vão surgir mais, porque as ditaduras não conseguem esconder, a China é uma ditadura, não conseguem esconder informação. E sobretudo nos dias de hoje. As informações que nós vamos conhecer nos próximos tempos vão mostrar exatamente isso. A China portou-se muito mal neste processo. E, portanto, espero que o mundo, não é os Estados Unidos, é o mundo, ental o regime, e obrigue, porque a China precisa do comércio livre, obrigue a que o país respeite as regras que neste momento não está a respeitar. Segundo ponto, o Ministro da Economia e o Banco de Fomento. O Ministro da Economia foi, então, ao Parlamento, Pedro Cisa Vieira, lamentar o facto de Portugal não ter um Banco de Fomento. E até criticou a venda do Banco de Fomento Exterior, como vocês sabem, era um dos bancos que Portugal tinha, tinha sido criado exatamente para isso, para fomentar ações de apoio à economia, e acabou privatizado. Foi comprado pelo BPI e foi integrado no BPI. Ora bem, eu acho que Pedro Cisa Vieira esqueceu que o BFE foi privatizado por um governo da sua cor política, do Partido Socialista. Isto mostra, às vezes, a hipocrisia da política, não é? E já agora, eu deixava ficar uma pergunta. Porquê é que é preciso mesmo um Banco de Fomento Estatal? Ou seja, se o Estado tivesse feito um contrato com o BPI, no sentido de, do ponto de vista de Banco Privado, apoiar a economia, tal como fazia o antigo BFE, teria vindo algum mal ao mundo? Não teria, pois não. Porquê é que é preciso criar um Banco de Fomento? Eu vou-lhe explicar porquê. É que, quando nós passámos para o programa de ajustamento, uma das coisas que a Alemanha veio cá explicar foi que fazia sentido ter uma espécie de Banco de Fomento à economia. E esse banco está a marinar, reparem este pormenor, está a marinar há vários anos. Já houve comissão instaladora, comissadores nomeados, não sei o quê. Aquilo, tal como tudo encostado mete a mão, está azarado. Portanto, não percebo muito bem porquê que esta insistência, até porque precisa ver, tem a obrigação de saber, que quando instituições são criadas à imagem e semelhança de certos governantes, elas não sobrevivem. Porque eles afastam-se, depois a estrutura toma conta delas e fazem o que querem. A ICEP é um bom exemplo disso. Portanto, não me surpreende, mesmo nada, o que está a passar. E, sobretudo, fica aqui esta pergunta, porque não contratualizar esse apoio, esse fomento à economia, com bancos do sistema. Seja o BPI, seja o BCP, seja o Novo Banco, seja quem for. Ponto seguinte, os concertos no campo pequeno, lá no Sequentes de Pimba, e o futebol. Nos últimos dois dias, primeiro, quero dar os parabéns ao Álvaro Covões, eu vou entrevistar um dia destes, que é o dono responsável de Everything is New. Eu acho que ele é um grande empresário na área da cultura. Eu gosto muito do Álvaro, e, sobretudo, a competência do Álvaro. Portanto, ele acertou em cheio. Fez aquele espetáculo, teve um sucesso brutal, e nos últimos dois dias, nós assistimos a Morro Maria, no primeiro dia, por parte do Primeiro-Ministro e sua respectiva esposa, mais de duas mil pessoas. Ontem, parece que foi também lá o Sr. Presidente da República. E o que nós vimos foi uma sala com duas mil pessoas. Eu não tenho a certeza que tudo ali que se passou terá respeitado os limites, as distâncias e as condições de segurança fixadas pela Direção-Geral do Sul. Não tenho nada à certeza. Mas pronto. No mesmo dia, ontem, nós temos aí imagens profusamente divulgadas sobre este assunto. Eu até lhe posso mostrar uma ou outra, se quiser, mas, enfim, vocês já devem ter visto isto, porque anda a correr em tudo, quanto é a rede social. Mas, enfim, não vale a pena estar aqui a repetir, porque toda a gente já as viu. Sei lá, posso mostrar-lhe aqui esta, com um aglomerado muito grande de gente, esta, enfim, erro lá. Ontem, houve gente de futebol que veio dizer assim, espera aí, então, se num recinto como o Campo Pequeno podem meter duas mil pessoas, porquê que não há de poder meter gente num estádio de futebol? Bom, não é a mesma coisa, convenhamos. Porquê? Porque nos estádios de futebol a emoção impera e, portanto, a tendência para transgredir é muito maior. Mas a pergunta é mesmo essa, tem razão de ser. Vamos imaginar um estádio dragão, o estádio da luz, ou o estádio Zé Lvoa. Se, imagens-me no estádio da luz, se formos respeitar as regras da DGS, poderiam estar no estádio 20 mil pessoas. O futebol, como sabe, a Liga, ou seja, o Campeonato Nacional, é retomado hoje. Deixa-me fazer uma pergunta. Você acha que se aquilo tivesse stewards, com zonas divididas, claramente divididas, e com 20 mil pessoas no estádio, haveria muitíssimo diferente do Campo Pequeno? Alguma diferença havia? Haveria? Eu não tenho a certeza que essa diferença seja suficiente para não haver gente nos estádios. E, portanto, a gente do futebol que está neste momento a contestar isto tem toda a razão. Você dirá, ah, também, mas o risco aumenta. Mas também aumenta com coisas como se passaram no Campo Pequeno. E como outras que se continuam a passar. O que dá a sensação? Que o governo está aburrado de medo com outras coisas. Não está propriamente preocupado com isto. E, portanto, vamos ver onde é que as modas vão parar. Sendo certo que os políticos põem-se a jeito nestas questões. Ainda para mais, como vai ver a seguir, acho que é a seguir, exatamente. O Presidente da República veio dizer ontem que o 10 de Junho com ele 10 de Junho vai ter uma celebração Dia de Portugal. Já não vou dizer que, como dizia antigamente, Dia da Raça. Dia de Portugal, de Camões as comunidades portuguesas. Alguém perguntou ao Sr. Presidente da República Então, mas o 10 de Junho vai ter oito pessoas e o Presidente da República respondeu assim. Ipsis verbis. 10 de Junho com oito pessoas é como eu achei que devia ser o 25 de Abril e o 1º de Maio. E como é organizado pelo Presidente da República deve ser assim. Bom, o Presidente da República é um espertalhaço. Como vocês já sabem, é por esta razão que não vou voltar a votar nele. Não gosto de espertalhaços. E, sobretudo, não gosto de gente que nos toma por parvos. Isto é tomar os portugueses por parvos. E eu explico-lhe porquê. Se o Presidente da República não estava de acordo com os termos fixados na celebração do 25 de Abril e muito menos do 1º de Maio têm obrigação de dizer isto ao país. Quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Presidente da Assembleia da República gostem ou não. O que me interessa a mim é ver um órgão de soberania que é suposto ser um dos pilares dos checks and balances fazer esta função. Agora, alinhar naquilo para ficar de bem com a esquerda de quem precisa para ser eleito em ombros e depois vir fazer a figura de eu não estava à espera que o 1º de Maio fosse sempre assim. Fosse mesmo assim. E agora vir dizer não comigo que é para vocês perceberem a diferença entre mim e Marcelo quando eu organizo e aqueles rapazolas para mim vai ser oito pessoas porque aqui mando eu nestas celebrações. Não, não, não. Desculpe lá. O Sr. Presidente da República não é assim e sobretudo não nos tomo por parvos. O Senhor deixou passar uma imprudência no 25 de Abril no 1º de Maio porque lhe deu jeito. E agora quer recuperar o eleitorado conservador e não só o conservador aquele que não gostou do disparate que foi a sua intervenção aqueles dois eventos para com esta questão do 10 de Junho. Ora bem, não é aceitável. Para mim que sou um cidadão atento ainda o é menos. E portanto eu espero que no dia de votar as pessoas vão lá explicar ao Sr. Presidente da República que ele vai ser penalizado por estas gingas-jogas. Ok? Bom, eu vou tornar-me rapidamente uma pessoa não grata junto da Presidente da República. Who the fuck cares? Bom, Bison Bank, um dos bancos chineses que existe no mercado em Portugal. Ontem ficámos a saber se ao ver pelo jornal Eco que o Banco de Portugal comunicou ao Bison Bank que precisa de aumentar o seu capital em 19 milhões de euros. Acho muito bem. Eu não sei, não conheço o Bison Bank de lado nenhum, nunca fiz nada com eles, nunca trabalhei com eles mas a questão não é essa. Isto é a função de um banqueiro central. E portanto espero bem que o Banco de Portugal faça cumprir isto. Seja um banco chinês ou um banco de Cabo Verde. Percebe? Isto é que é importante. E há de perceber porque é que eu estou a dizer isto. A seu devido tempo. A Ministra do Trabalho disse-nos ontem que os apoios ao lay-off vão centrar-se a partir de agora nas empresas que retomam a atividade. Você perguntará está certo e eu sem margem para dúvida vou-lhe dizer está certíssimo. Então qual é o problema? É aquilo que reconheceu ontem o Sr. Ministro da Economia no Parlamento. Eu tinha prometido que até ao final de Abril estava tudo pago afinal não estava. E ele até gracejou de dizer já aprendi que não se pode brincar não se pode fazer fim que pedem prazos uma coisa assim deste género quando se está em política. Pois é. Mas o problema não está aqui. O problema é que quando não se fixa prazos a gente deixa a administração pública a surfar na maionese. Estes atrasos acontecem por duas razões já expliquei aqui várias vezes. A primeira é que o Estado não tem dinheiro e ainda aqui entra a ter porque está a precisar que venha dinheiro de fora. Como sabe que não pode utilizar outro dinheiro aqui vai, entra lá e vai desde tantas empresas ver se desenrascam esta expressão. A segunda razão como se vê pelo Segredo Social é que aquilo é um antro de burocracia e de desastre do ponto de vista de funcionamento de coordenação contra instituições. E há só um problema que estou a ver agora aqui as imagens da televisão. O senhor presidente da República disse ontem aquilo sobre o oito pessoas quando iam entrar no espetáculo do Campo Pequeno. Fete lá a liaison. Voltando a Cisa Vieira e à Ministra do Trabalho. Este é que é o problema. Não tenho nada à certeza que apesar da promessa da Ministra a Administração Pública seja célere a analisar os processos e a resolver os problemas. Bom, vamos então à agenda 2. Já percebi, meu Deus, já vamos ficar com 15 minutos. Enfim, 14 minutos. O Governo mandou os hospitais da Zona Metropolitana de Lisboa atrasar a retoma de consultas, exames e cirurgias. Eu nem queria acreditar no que eu vi. Espera aí. Você sabe que o balanço está feito. Os atrasos nas consultas já eram enormes. Os atrasos nas cirurgias. Os atrasos nos exames são brutais. Houve gente que morreu nos últimos meses porque não foi tratada. Isto não está ainda totalmente contabilizado. Mas é um facto. Isto é reconhecido pelo próprio SNS. Nós vimos informações sobre isto divulgadas sistematicamente nas últimas duas, três semanas. Alguns desses hospitais já retomaram. São João, por exemplo. Santa Maria estava a começar. E outros hospitais. Beatriz Ângelo em Loures estava a começar. A retomar isto. A RTP divulgou ontem que o Governo deu instruções, o Ministério da Saúde deu instruções a estes hospitais. Espera aí. Espera aí. Com este surto na zona de Lisboa, na zona metropolitana, vocês aguentem os cavalos? Epá, sentem-se na emergência. Isto é debradar aos céus. Sabe porquê? Porque contraria tudo aquilo que Primeiro-Ministro, Ministro da Saúde, a vozinha da DGS têm dito nos últimos tempos. Não! O SNS está preparado para isto, para tudo e mais alguma coisa. A Ministra até chegou a dizer várias vezes, a Ministra quase temido, chegou a dizer várias vezes que o SNS reinventou. Bem, minha senhora e senhor Primeiro-Ministro, o SNS não está preparado, como a gente vê, por esta decisão do Governo, não é nossa, não é interpretação, é uma decisão do Governo. O SNS não está preparado nem para esta emergência, nem para outras. E se vierem outras no futuro, também vamos descobrir que não está preparado. Não vale a pena esconder no sol com a peneira. Porque isto não é um problema de ideologia, isto é um problema de vida ou de morte dos portugueses. Morreu gente porque não foi ao hospital das urgências, não teve exames. Há especialistas em oncologia que já nos vieram dizer que a diferença de dois, três meses no diagnóstico e no tratamento de certos cancros é fatal. Isto são factos. Não vale a pena ocultar isto? Ora bem, em cima de toda a lenga-lenga, ideologia, verburreia, não tem outro nome, da senhora ministra da Saúde, do senhor primeiro-ministro sobre a SNS, nós ouvimos coisas destas. Moral da história. O SNS não está a coisa nenhuma preparado para isto nem para outras coisas graves. E isto tem que ser dito. Bem, o que eu achei vergonhoso ontem foi aquilo foi dado e eu não ouvi ninguém a correr tentar entrevistar a senhora ministra da Saúde. ia dizer, desculpe lá, vocês deram estas ordens? É que o secretário de Estado, naquele briefing diário, admitiu isto, que é para não dizer que foi explícito em relação a esta matéria. Desculpe, é um secretário de Estado que tem que assumir a responsabilidade de uma gravidade desta? De uma decisão com esta gravidade? Não! É a ministra! E acima dela, o primeiro-ministro. Portanto, o recado para a malta da minha classe, hoje, quando encontrarem estes senhores, em vez de fazer perguntinhas e perguntonas sobre estar aqui no campo pequeno e coisas deste ano, perguntem coisas sérias, que é, desculpe lá, isto é verdade? E já agora, com que custo é que vamos viver nesta matéria? Porque realmente, nós temos, já se percebeu, está quase a ficar descontrolado em certas zonas. em Lisboa, os surtos de contágio. E já agora, está surpreendido? Não está, pois não. Bom, ponto seguinte, lembra-se dos atrasos nos reembolsos de IRS do camarada de Falinhas Mansas, número 2, António Mendonça Mendes? Lembra-se, falámos disso aqui ontem. Então, é assim, o doutor Mendonça Mendes, que de vez em quando deve achar que é dono do Estado, porque ele vem dizer que a procuradora toma marimbando para ela ou que interessa os interesses do Estado para a procuradora, perdão, provedora, não é a procuradora, provedora da República. Dizem-me coisa destas e o senhor, o secretário-estado, dizem que não, que às vezes interessa de salvaguardar os interesses do Estado. Isto é inacreditável. Inicreditável. Enfim, Leta Semoa, está a perceber? É o que esta malta faz. Estes tipos ganham todos os mesmos tics. É como a malta do futebol. Quando chegam presentes de clubes de futebol, tornam-se um ditador. Aqui é a mesma história. Acho que são donos do Estado. Leta Semoa. Bom, ontem, o Ministro da Economia veio dizer, ah, logo para calar a malta ontem, alguém veio do Ministério das Finanças, ou melhor, da Secretaria de Estado dos Impostos, que é o nome que eles merecem, vir dizer, não, nós já até reembolsamos mais de mil milhões de euros de IRS. A questão não é já reembolsaram mil milhões de euros. A questão é quanto é que ainda falta reembolsar. E porquê que as pessoas das primeiras que entregaram o que ainda não receberam? Bom, mas ontem o Ministro da Economia veio reconhecer que não, afinal, até vão mesmo tentar respeitar aquilo e tal. Bom, repare nestas conversas, nestas divergências, a gente vê, isto não é positivo. É por causa disto. E destes discursos erráticos, nós temos situações, como vamos analisar a seguir em relação a Costa e Silva e o impacto que isto pode ter no futuro próximo. Bem, nem mais nem menos. Ainda a escolha de Costa e Silva para conselheiro do Primeiro-Ministro. Olha, eu quanto mais analiso o assunto, ainda ontem eu ouvi uma parte de uma entrevista dele, mais me convenço que isto é mais uma jogada de spin do Primeiro-Ministro. Ok? À semelhança das outras. Não há autoridade, pá, vem uma bazuca de Bruxelas, não vai haver cortes e o Diabo a 4, percebe? É mais uma. E porquê que eu lhe digo isto? Vai ver o think tank de ontem. Os Jorge Marrão, o Joaquim Guiar analisaram isto muito bem. Há um impasse dentro do governo, há divergências grandes, opções ideológicas. Pensa só nisto. Qual é a diferença entre Pedro Nuno Santos e Cisavieira? Em termos de diferenças na concepção de economia. Portanto, estas divergências, todos os Primeiros-Ministros devem estar a sentir isto. E não quer fazer uma remodelação. E o que é que sacou de um coelho de uma cartola? Primeiro ponto. Uma pessoa esteve secretamente a trabalhar nisto um mês sem que o país soubesse. Acha que isto é ético? Um mês? Costa e Silva foram convidados no dia 24 de abril. Em que dia é que nós estamos? Quando é que se sou? Um mês a trabalhar secretamente nessa matéria? Isto é democracia? Bem, segundo ponto. Eu até acredito que o Costa e Silva façam um documento bonitinho, direitinho, jeitoso, que acomoda ambas as partes, inclusive a direita esquerdista e direita socialista. Percebe? Tudo isso. A pergunta que tenho para fazer é você acredita mesmo que vai mudar alguma coisa? Não vai. Portugal anda há 30 anos a fazer planos, programas económicos que alguns deles são muito giros, muito sensatos. Nunca vão ao papel. Não se concretizam. E este é que é o problema. E este é que é o drama que nós temos pela frente. Aquilo não vai servir para nada. Cheira-me a mim, que é mais uma jogada do Primeiro-Ministro, neste spin de todos os dias anuncia-me as novidades, tira um coelho da cartola para esconder os problemas do país. E daqui a seis meses, um ano, se eu me enganar, eu estarei aqui pedir desculpa. Ok? Bom, já percebeu que estamos a ficar sem tempo. Só quer pegar em mais dois pontos, já vamos com 22 minutos, está-me a vergonha. Catarina Martins diz que quer um subsídio de desemprego extraordinário para quem perdeu o trabalho. É, para aquela malta que não sei quantos, por causa dos layoffs e tal. Bom, já percebeu que a Catarina Martins todos os dias aparece uma ideia nova. Todos os dias. Sobretudo se for para dar a qualquer coisa. Isto é demagogia, obviamente, não é? E já percebeu porquê? O bloco caiu nas intenções de voto abaixo do Chega. Percebe? Catarina Martins está à rasca. E o bloco de esquerda também. E, portanto, precisam de vender sonhos para conseguir captar os incautos. Como eu não sou incauto, estou aqui a denunciar isto. Não é possível. Não há dinheiro para isto. Mas eu vou-lhe jurar outra coisa. Daqui a dias você vai ver a mesma Catarina aparecer aí a dizer que para pagar aquilo é preciso criar um imposto novo. Quer apostar comigo? Então fica apostado. Já sabes, cheguei ao final do programa de hoje. Vou deixar os outros temas para amanhã. Isto não posso estar aqui abusado do tempo. Quero dizer-lhe que se não houver problemas de comunicação vamos mesmo fazer a entrevista mais tarde. Quero dizer-lhe também que vamos ter o Mel Talks esta semana também. E quero dizer-lhe que amanhã às 8 da manhã você estará aqui a levar comigo. e para o final vou pedir às 6.300 pessoas que estão em direto e aquelas que vão ver ainda o vídeo aquilo que peço sempre colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até mais lá.